Olá, minhas princesas, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje vai ajudar você a decorar o smash the cake do seu baby ou até mesmo pra usar na decoração da festinha, do aniversário, pra fotos você pode fazer não só pra festinha de um ano, você pode fazer pra outras idades de festinha, tá? É só você fazer o número, que, ó, o número 1 aqui atrás esse aqui foi o que eu usei no smash the cake da pequena, que foi de São João e esse aqui foi o que eu fiz pra vocês, que é todo de coraçãozinho a gente vai fazer juntas, então gruda aí, acompanha É o beijo das titias, meu amor Manda beijo Manda beijo Ai, meu Deus Ai, coisa gostosa Não esquece de deixar o like, que é muito importante porque às vezes no final do vídeo a gente acaba esquecendo Se inscreva aqui no canal se for novo Nos acompanha nas redes sociais que a gente tá sempre por lá compartilhando o nosso dia a dia, tá bom? Vamos deixar de muita conversa e bora ao vídeo Vamos precisar de papelão ou alguma caixa grande estilete caneta ou lápis régua Fita Cola quente Papel crepom E cartolina Como eu já fiz o número 1 e tô recriando pra vocês Eu vou usar como molde o que eu já fiz Mas eu vou deixar aqui as medidas pra vocês e vou explicando bem direitinho pra vocês entenderem e conseguirem fazer em casa Depois que você fez todo o molde você vai pegar a régua e o estilete vai usar a régua porque fica melhor pra você poder passar o estilete com mais precisão e não acontecer de você marcar errado Passa em toda a marcação que você fez tomando cuidado com as partes que realmente você tem que tirar e a outra que simplesmente você vai ter que dobrar Então, na que tem que cortar você passa com mais força pra poder realmente cortar o outro você marca pra poder dobrar o papelão No vídeo dá pra vocês entenderem melhor, né? Tô mostrando pra vocês o passo a passo bem direitinho Depois a gente vai pegar a fita e toda aquela parte que a gente passou o estilete só pra fazer a dobra a gente vai colocando a fita pra poder juntar as partes Pode colocar fita, gente sem pena nenhuma pra poder segurar dar suporte ao nosso número, certo? Nas junções eu cortei alguns pedaços de papelão e fui encaixando Medi, tirei a medida bem direitinho cortei no tamanho certo e fui colando, né? encaixando com a fita Essa parte aqui de cima do 1 a gente vai medir um pedaço de papelão e aí a gente vai dobrando pra que ele tenha essa curvatura, né? pra que ele ganhe essa curvatura e der certo o encaixe Depois dessa parte toda pronta a gente vai cortar a base, certo? então aí a gente já pega o 1 que a gente acabou de montar de apoio depois é só cortar corta todo, certo? porque aqui a gente não vai precisar fazer nenhuma dobra então corta todo pra poder encaixar com a fita colocou em cima e vai só colocando a fita gente, não tem segredo coloca bem a fita pra não soltar e ficar bem seguro o nosso 1 pronto todo fechadinho todo certinho a gente vai pegar a nossa cartolina a tesoura um lápis e o molde de um coração aqui eu vou fazer um coração mas se vocês quiserem fazer uma outra coisa pra decorar o número 1 vocês podem fazer é só criar o molde usar o material que você queira usar e recortar e colar vocês irão ver mais na frente fui fazendo em toda a cartolina usei a cartolina amarela e a cartolina rosa se uma criança estiver assistindo esse vídeo por favor desde a hora que você estiver mexendo com o estilete com a tesoura com qualquer material que seja cortante certo? é muito perigoso então peça a ajuda do seu papai da sua mamãe ou de um responsável agora vamos usar o papel seda que eu não mostrei pra vocês mas no fim eu acabei usando papel seda em vez de papel crepom o papel crepom se você fosse fazer flores ele daria super certo eu vou deixar aqui no box de informação o vídeo da minha amiga Taima e da Luisa que ela fez com papel crepom e ela fez flores ficou a coisa mais linda do mundo certo? se você quiser mais essa inspiração é só vir aqui no box de informações vou pegar todo o papel seda com a cola quente e vou colando não tem segredo você vai colando nas laterais e a frente do número eu não colei atrás gente porque como só vai ter efeito pelo menos pra mim né pro meu caso só teve efeito a frente não tive necessidade de cobrir atrás mas caso vocês forem usar a frente e verso do número né você cobre a parte de trás também eu tentei usar tinta eu fiz um primeiro só que não deu certo gente não deu certo a tinta não ficou legal não sei se foi a tinta que eu usei errado mas eu usei a tinta spray e não cobriu o papelão certo? ficou horrível e eu tive que refazer tudo de novo então por isso que eu estou usando papel seda alguns momentos você vai ter que dar uma puxadinha pra poder deixar o papel bem esticadinho então você puxa com todo cuidado pra não rasgar o papel seda porque ele é muito delicado onde tem que fazer recorte a gente faz e depois vai só encaixando pra cobrir todos os espaços com o número 1 todo coberto a gente vai pegar todos os coraçõezinhos que a gente fez e vai achar a melhor forma de colocar antes de colocar a cola quente fui colocando os corações dispostos em cima do número pra poder achar a melhor forma de colar então antes de você realmente colar qualquer decoração que você for fazer no número faz antes uma prova vê como é que vai ficar se vai ficar legal e aí sim vocês colocam a cola quente depois disso é uma terapia vai só colando e pronto já já a gente vê o resultado completo quando você vai vendo como vai ficando aí é que você fica mais apaixonada ainda porque fica lindo todo montadinho todo decoradinho do jeito que você escolher claro eu tive a participação de uma ajudante maravilhosa que me ajudou a colar da pequena ó gente aqui ficou o número 1 fica lindo pra fazer foto de verdade e esse aqui foi o que eu usei no um aninho da pequena ele tá assim ó porque né já faz um tempo e tá passando aí de um lado pro outro e a pequena também quer puxar às vezes tá mas fazendo ele ficando bem ajeitadinho fica lindo é porque já tá amassadinho mas ó fica lindo e esse também é uma outra opção que vocês podem fazer pra fazer o smash the cake né ou até mesmo pra colocar na decoração da festa eu vou deixar aqui uma foto pra vocês verem como é simples fazer e a pequena você quer aparecer meu amor é pra mostrar como é simples de fazer e como vocês podem usar a criatividade de vocês e decorar da forma que vocês quiserem mostrar aqui os detalhes ah eu amei esse decoração sério esse aqui também tá lindo de festa junina e é incrível como é só usar a criatividade dá pra fazer de várias outras formas então é isso meus amores espero muito que vocês tenham gostado que essa ideia ajude vocês sério fica lindo nas fotos vocês vão ver quando vocês fizerem e é uma coisa simples que você mesmo pode fazer né não custa caro você pode pegar uma caixa de papelão não é obrigatório vocês comprarem mas como eu não tinha papelão aqui né eu acabei comprando o que também foi super barato essa diquinha é mara eu amei fazer eu acho que deu um charme a mais nas fotos e é super fácil super simples você gasta super pouco quando vocês reproduzirem me marca lá no instagram eu vou deixar o nosso instagram aqui então é só vocês irem lá e nos marcar pra gente ver ou então manda por direct tá bom eu vou amar ver o trabalho de vocês ver a inspiração de vocês e compartilhar também ah não esquece de deixar o seu like que é muito importante pra gente se inscrever aqui no canal se for nova e de nos acompanhar nas redes sociais tá bom comenta aqui embaixo se você já fez o número 1 desse tá se você achou fácil difícil eu quero saber a opinião de vocês e eu amo a interação de vocês aqui no canal um mega beijo no coração de cada um de vocês e até o próximo vídeo tchau diga assim tchau titias cadê dá tchau tchau manda beijo pra titias assim ó beijo cadê o beijo das titias ai que beijo gostoso tchau 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 tchau